E aí gente, estou aqui novamente com mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazer mais um vídeo de finalização pra vocês uma inscrita pediu pra eu gravar um vídeo mostrando como eu utilizo a gelatina essa gelatina é a gelatina da Niele Gold tá? Então eu vou usar ela com creme e vou mostrando pra vocês a forma que eu vou usar gente, essa blusa me deixou com muitas olheiras, olha isso peraí nossa, olha essa não é a minha paleta de cores, literalmente mudando de assunto, né? Bem aleatória então tá, então vamos começar meu cabelo já está bem lavadinho hidratado, eu fiz uma hidratação rápida, tá? No banho pra hidratar eu usei o Desmaia Cabelo da Forever Liss olha como meu cabelo está grande gente, meu cabelo está crescendo muito rápido a minha primeira transição meu cabelo demorou muito pra crescer então gente, eu coloco o creme e a gelatina eu uso os dois juntos olha eu não passo a gelatina no final que eu acho que dá bem mais trabalho eu prefiro passar assim mesmo olha como vai ficando gente, eu estou com muitas olheiras com essa blusa gente, olha isso de novo olha isso aqui não vou mais comprar roupa dessa cor é incrível, né? como o nosso cabelo é diferente sem creme olha isso a gelatina ela deixa assim mesmo branquinho mas rapidinho seca aí esse aspecto branquinho sai gente, olha como eu tenho entradas não gosto já sofri muito com essas entradas sério eu não usava meu cabelo pra cima de forma nenhuma hoje em dia não já estou bem menos desapegada uso meu cabelo mas assim, melhor que não tivesse mas já que eu tenho voltei o resto da minha vida é melhor não sofrer estou pensando em usar minoxidil dizem que funciona, né? alguém aqui já usou? funcionou? estou querendo usar atrás o meu cabelo é bem mais ressecado do que o restante do cabelo então aqui atrás eu finalizo fazendo o dedoliz, tá? o meu cabelo é bem mais ressecado então aqui eu vou fazer o meu cabelo eu vou fazer o meu cabelo então aqui eu vou fazer o meu cabelo então aqui eu vou fazer o meu cabelo olha o resultado molhado gente, e esse é o resultado olha como ele ficou ele deixa uma finalização leve não deixa o cabelo pesado ele fica bem leve é ideal pra você usar naquele dia o day after dessa finalização não me agrada muito no dia que eu faço eu gosto do resultado então se você deseja que o seu cabelo fique bonito naquele dia é uma ótima finalização porque ela tem uma secagem muito rápida não sei o que tem na gelatina que ela faz o cabelo secar mais rápido eu já percebi mas assim, fica bem bonito no dia que faz só o day after que deixa a desejar um pouco tá bom? e é isso gente mais um vídeo pra vocês se você não é inscrito no meu canal se inscreva no meu canal curte o vídeo deixa comentários aqui embaixo do que vocês acharam tá bom? e aí, vocês gostaram? faria essa finalização? lembrando que eu usei nessa finalização a gelatina e o creme tá bom? e é isso um grande abraço pra vocês fiquem com Deus tchau